Música Há tempos o ditado popular afirma que rir é o melhor remédio. Agora pesquisas científicas recentes confirmam que a risada tem sim efeitos terapêuticos. Mas será que qualquer risada funciona? Quais são as diferenças para a saúde entre rir, sorrir e gargalhar? Você confere no programa de hoje. E nós ainda vamos mostrar um grupo que provoca o riso para promover a felicidade. E palhaços que levam o humor para hospitais públicos do Rio de Janeiro. É agora! E para falar sobre os efeitos terapêuticos do riso, o Ligado em Saúde recebe Fátima Helena do Espírito Santo. Ela é professora doutora do Departamento de Enfermagem e Médico Cirúrgico da UF, a Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos rir muito hoje, será que? Com certeza. Vamos rir um pouquinho, né? Saber como é que é o riso aí na nossa vida, né? Isso aí. Então, começa falando para a gente. A risada, ela tem uma função? O sorrir tem uma função na vida da gente? Qual é? Tem. Embora a gente não se dê conta, porque o riso é algo muito espontâneo que a gente não para para pensar se ele tem algum efeito. Por quê? Porque é uma forma de expressão. É uma forma que a gente tem de se expressar alguma coisa que sentimos. o que acaba, de alguma forma, também transcendendo para as pessoas em volta, né? Então, o riso é uma forma de expressar um sentimento, uma emoção, às vezes até uma forma de aproximação com as pessoas, né? Você sorrir antes de conhecer as pessoas. Isso que eu ia falar, né? É meio que um código para você, olha, não, esse campo aqui é um campo amigo, a gente se aproxima. O riso, ele pode ser usado como uma forma de aproximação com as pessoas que você nem conhece, né? Pode ser, digamos que é o espaço, é o menor espaço entre duas pessoas, né? Bacana. E quais são os efeitos para o corpo ali, imediato, quando a gente ri, quando a gente solta uma gargalhada, alguma coisa muda no nosso corpo, por exemplo, ali, no batimento cardíaco, a musculatura, como é que é isso? Imediatamente. Quando você sorria, né, que você dá um sorriso entreaberto, imediatamente você já tem uma sensação de bem-estar. À medida que você gargalha, você já ativa outra musculatura da face, musculatura do tórax, né? De toda a rede abdominal e aí você acaba tendo repercussões do efeito do riso em todo o corpo. Por quê? Quando você ri, você imediatamente, você aciona no cérebro o hipotálamo, que é uma região que vai ser responsável pela liberação de algumas substâncias, como é o caso das endorfinas. Bom, e o que seria isso? Seria uma associação de uma droga que dá uma sensação de felicidade. Então, imediatamente, ao riso e principalmente a gargalhada, que aciona mais músculos no teu corpo, você tem uma sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade. Isso contagia quem está próximo, né, que acaba tendo vontade também de rir junto. Pois é, a gente tem um exemplo aqui, o Ligado em Saúde, trouxe o exemplo pra gente do Clube da Gargalhada. É um grupo de Minas Gerais que foi fundado em 2004, mas esse Clube da Gargalhada já existe antes. Na verdade, a ideia é da Índia, de 1995, e hoje em dia já existem mais de 6 mil clubes da gargalhada espalhados pelo mundo. Vamos dar uma olhadinha no que é isso? Nós rimos, sorrimos e gargalhamos para o bem-estar do nosso dia a dia. Então, com essa prática do sorriso, do riso e da gargalhada, nós conseguimos aliviar ou minimizar o estresse. Nós procuramos abordar como melhorar a qualidade de vida, aliviar os efeitos negativos do estresse, administrar o estresse e uma estreita ligação entre humor e saúde. Só que a gente foca aqui o bom humor e a saúde, como melhorar ou prevenir doenças. Com essa prática simples, econômica, eficaz, pode ser feita por qualquer pessoa. E a ética do riso é, nunca ri do outro. Nós rimos aqui como forma de exercício. Nós rimos como as crianças, a partir do corpo. Movimentos, sons, contato com os olhos e muita mímica. Começa pelo contato pelos olhos, contato um olho com o outro, olhos com olhos. Respiração, respiração abdominal, através desse som, ho, ho, ha, ha, ha. E quando o grupo mantém esse contato com os olhos, no movimento e com essa mímica, todo mundo explode numa gostosa gargalhada. Existe uma pesquisa que fala que as crianças riem de 300 a 400 vezes por dia. Quando se torna adulto, riem por volta de 15 vezes. Então, gente, vamos soltar aquela gargalhada. É, é contagioso. É contagioso. Agora, elas falaram uma coisa ali muito interessante, que é a ética do riso, né? Eu acho interessante porque hoje em dia tem muitos programas de humor que estão aí baseados nessa questão do rir do outro, rir do problema do outro ou de alguma característica do outro. Como é que você estuda já essa questão da risada, né? Como é que você vê isso? Pois é, o efeito, vamos dizer assim, terapêutico do riso, ele tem a ver com a emoção que a gente joga nesse riso. Então, por exemplo, o riso sarcástico, o riso de deboche, não tem o mesmo efeito no organismo que o riso da sensação de felicidade, de alegria, de uma sensação de você estar bem, né? Então, o que vai acontecer? Você pode ter exatamente o efeito oposto. Enquanto o riso, ele acaba de alguma forma liberando as tensões, inclusive existem trabalhos que já associam a gargalhada com efeitos do exercício aeróbico, né? Então, ele também, as pessoas que querem emagrecer, talvez ele também seja uma possibilidade, porque ele queima, você queima calorias, liberando tensão, liberando estresse, né? O riso sarcástico, o riso debochado, o rir do outro e não com o outro, né? O que ele faz? Ele acaba exatamente gerando uma sensação de tensão. E existe diferença entre rir, sorrir e gargalhar para o efeito que tem para o nosso corpo? Existe. Quanto você rir, você pode rir, você pode sorrir e você pode gargalhar. À medida que você vai evoluindo, né? Se você rir, você usa uma determinada quantidade de músculos faciais. Que você sorrir, você já acessa cerca de 84 músculos faciais. E à medida que você solta a gargalhada, aí não. Aí você já mexe com toda a musculatura no tórax, abdômen, você mexe com as pernas, você tende a mexer com as mãos, então você acessa todo o teu corpo. Se a gente fosse fazer uma analogia com a questão da energia, pela filosofia oriental, você faz fluir a energia em todo o teu corpo, né? Porque o riso, ele está associado ao elemento ar, que é aquilo que faz acontecer. Por isso que as pessoas têm vontade de rir e de gargalhar. É uma delícia, né? A sensação depois de uma gargalhada é a melhor coisa que tem. É terapêutica. É totalmente terapêutico, né? Com certeza. É verdade. E é possível fingir um riso? Um riso para o outro, um sorriso para o outro, convida ele à aproximação. Convida você a olhar para ele, porque ele te passa uma sensação de bem-estar. Então, se você, de fato, aquele sorriso, aquele riso, ele não está expressando um sentimento ao qual ele poderia estar associado, que seria de alegria, de bem-estar, de acolhimento, o outro percebe, não de forma racional, ele percebe que aquele riso, aí vem um riso falso, né? As pessoas falam, nossa, ela está rindo, mas é um riso que não... é um riso falso, não é um riso... É um riso de canto de boca, assim... E é exatamente o riso que, ao invés de aproximar, ele afasta. É, dá para a gente pensar na questão do... ela falou ali da criança, né? Do bebê, que ri muito mais do que os adultos, né? Muito mais. E como é gostosa a risada de uma criança, de um bebê, né? Porque é isso, ela vem leve, sincera... De dentro. Isso, de dentro. Sem censuras. O que que acontece? É, à medida que a gente... a criança, ela é espontânea, né? É super espontânea. Então, a criança, à medida que ela... ela começa a ter os primeiros risos dela, ainda em bebê, dois, três meses, ela já começa... Porque começa o quê? Com uma questão de uma contratura, né? Da fase musculatura da face, principalmente na área da boca. E aí, à medida que ela vai interagindo mais com as pessoas em volta e com o meio, ela vai cada vez mais rindo. Entretanto, à medida que a gente vai crescendo, se tornando mais adulto, a gente começa a rir menos, que foi como falou ali no vídeo. Quer dizer, em torno de 15 vezes por dia. Rir 15 vezes por dia parece, assim, uma bula, né? Você rir 15 vezes por dia. E aí, tira um pouco da espontaneidade. A gente... Como se associasse. Rir não estaria de acordo com a seriedade, com a responsabilidade e com o respeito. Mas você acha importante, por exemplo, ações como essas de estimular esse riso a qualquer custo? Ainda que seja... Porque o grupo é interessante que eles fazem, eles atuam nas ruas, né? Em praça pública ali com o cidadão comum, mas também vão a empresas, né? A convite de empresários que querem levar esse bom humor ali para o dia a dia da empresa. Elas dão palestras. Você acha isso importante? Motivar, acionar esse riso aí diariamente? É... Vamos pensar, assim, em duas perspectivas. A iniciativa de provocar o riso, de provocar que as pessoas bem gargalhadas, que elas riam de si mesmas, que elas passem a sorrir com os outros, é super interessante. Então, se a gente for pensar nessas estratégias, como, por exemplo, esse grupo, em alguns hospitais, inclusive que a gente tem aí toda uma série de iniciativas... É, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É interessante. Embora, num primeiro momento, não seja espontâneo. Você acha que depois começa a ficar? Exatamente. A gente começa a incorporar essa postura, é isso? Enquanto provocação, é interessante. A finalidade dessas estratégias é exatamente essa, de provocar. A partir daí, a pessoa libera um pouco as tensões, que a gente, né, os nossos... As nossas amarras, né, de nem sempre só expressar determinadas emoções relacionadas a determinadas situações. Então, ele sai um pouquinho dessa amarra, que a gente mesmo se impõe socialmente, e ele acaba sendo mais espontâneo. Então, no primeiro momento, não é espontâneo, como provavelmente foi sentido quando ela fala ali o rá, ré, ri, né? Inicialmente, não dá o riso. Mas depois até isso fica engraçado, né? Mas depois fica engraçado. Agora mesmo, a gente já está rindo da situação, porque é meio assim, você rir de você. Nossa, eu aqui fazendo rá, ré, ri, estranho isso, né? É um exercício de rir de nós mesmos. É um exercício de rir de nós mesmos. É certo, Fátima. A gente vai para um rápido intervalo. Mas volta no próximo bloco falando sobre os benefícios do riso no tratamento de doenças. É verdade. Ajuda na recuperação da saúde e é o que você vai ver. Você vai conhecer o trabalho de um grupo de palhaços que leva a risada para dentro dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Não sai daí. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje a gente conversa sobre o riso. Será que ele é mesmo o melhor remédio? Quem responde é a enfermeira e professora da UF, Fátima Helena do Espírito Santo, que já falou bastante sobre o riso aqui no primeiro bloco. A gente continua conversando. E aqui no intervalo surgiu uma dúvida aqui na equipe, né? Como é que é a questão das cócegas? As cócegas, né? Isso. Então, a questão das cócegas, até em relação ao que foi falado anteriormente, é uma provocação. Então, o que acontece? Por exemplo, com o bebê, né? Você tem o hábito de ficar mexendo na barriguinha do bebê e você vê como ele se contorce e abre o sorriso para você e você acaba rindo da reação dele, né? Então, quando você faz cócega no adulto, a primeira reação, o que a gente acha que é um incômodo, pode ser um incômodo, não, não faz cócega. Na verdade, te provoca uma reação que você acaba rindo, porque você acha engraçado, porque você mesmo não entende o teu corpo respondendo a um estímulo, seja pela própria mão, seja por uma pena, de repente, que você passa. E respondendo através do riso, né? Respondendo através do riso. Porque é a resposta imediata. Você ri primeiro como uma reação, mas depois você, diante da sua reação, você começa a rir dessa situação mesmo. E aí, como você percebe, você está gargalhado. Então, se você está muito tenso, uma boa gargalhada, ela é perfeita. E por isso também que é tão importante levar essa prática para os hospitais, né? Com certeza. Onde tem gente passando por muito sofrimento. A gente vai ver aqui o exemplo do grupo Roda Gigante, que é um grupo de palhaços que, aqui no vídeo que a gente fez, está no Instituto de Pediatria da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver. O que a gente consegue extrair nesse encontro, e se é o riso, é tão bom para o outro e é muito bom para a gente também, que automaticamente a gente está se divertindo, porque o outro também está movimentando esse encontro, também está sendo uma... ele não é simplesmente um espectador passivo daquilo, ele entra no jogo para sustentar aquilo, para fazer aquilo se movimentar. Então, a diversão, o riso acaba atingindo quem está presente nesse encontro, tanto o palhaço como ser o espectador. Aqui no hospital, é um paciente, é um profissional de saúde, é um terceirizado, um acompanhante, né? Pai, mãe... Então, eu acho que é potente para os dois lados. Ó, pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Parece que ficou regulado. Tudo fica mais fácil, né? Até os problemas vão embora. E no hospital é importante porque as crianças esquecem. Esquecem do que estão passando, da doença até da dor. Não existe uma terapia melhor do que você rir, que você solta sua adrenalina, você põe tudo ali para fora. Gritar, sorrir, gargalhar. Descontrai muito, a gente esquece até dos problemas. Eu esqueço até das minhas dores de coluna, dores lombares, que eu estou... Hoje mesmo eu estou cheia de dor aqui, mas quando eu entro com essas meninas aqui, eu esqueço de tudo. Eu não acredito! Eu não acredito! Eu vou ter que ser no cordeão. Claro que não! Claro que sim! Você sentar no cordeão, você vai esmagar ela. Claro que não! Será gringo! É um ambiente mais propício à troca de energia positiva, à troca de sorrisos, certamente é um ambiente mais propício à evolução para cura. Não é só para criança, é para o acompanhante que está aqui e para todos os funcionários, até para a gente também. É prazeroso para os funcionários, porque eles entram aqui na sala da recriação quando se a gente encontrar com eles no corredor, eles fazem uma brincadeira com a gente, sabe? E isso descontrai o ambiente de trabalho no geral, do médico, do enfermeiro, da mãe que está preocupada com seu filho ali, que está tomando a medicação, com a própria criança que está ali, que está super angustiada. A RDC é o que tem de mais saudável, assim, né? Porque se levar a sério 24 horas por dia é insuportável, porque a gente, ser humano, já é difícil. Se ele se levar a sério... Olha lá, já fica feliz, tá vendo? Não! Você dá uma ria? Não! Não, não é essa! Muito bom, né? Muito bom. Interessante. E funciona, né? Funciona. E é um trabalho que começou com o médico norte-americano, né? Que ficou conhecido como Pat Adams. Pat Adams. Ainda na época, na década de 60, ele começou esse trabalho. E no Brasil, um grupo que ficou muito conhecido foi o Doutores da Alegria. Doutores da Alegria. E já existem outros trabalhos. Tem os enfermeiros da Alegria, tem em São Paulo. Esse trabalho, ele começa a se difundir mais, né? De existir esses grupos, principalmente nos hospitais. Principalmente em São Paulo e no Sul. Em outros lugares, a gente vê programas chamados de programas de extensão. Por exemplo, lá no Hospital Universitário Antônio Pedro, que é da Universidade Federal Fluminense, a gente tem um programa de extensão, que eu não sou coordenadora, mas eu tenho várias pessoas que estão nesse projeto, que é Boa Noite, Bom Dia, UAP, que é a sigla do Hospital Universitário Antônio Pedro. Então, leva música e leva brincadeiras, né? Vai em todos os andares, nas salas, nos lugares em que a equipe está também, né? E aí as pessoas, de repente, são surpreendidas com aquele grupo, né? Fazendo riso. E aí, novamente, a questão das cócegas, que surge como impreví, como algo que você não está controlando, não espera, né? Esse grupo também. Então, você sabe que existe, como é o caso desse, né? Você sabe que existe, mas você não sabe a hora que vai chegar. E criança é muito interessante, porque aquilo que a gente está falando, que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando muito sério. A gente vai esquecendo um pouco de rir, né? E as crianças, não. As crianças, elas vibram. E ao vibrarem, elas nos estimulam, né? Um outro grupo que a gente percebe, assim, os efeitos claros da questão do riso são os idosos, né? Então, existe todo um programa, todo uma... Que eu também trabalho com idosos. Todo um investimento, né, das políticas públicas, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e tal, de proporcionar espaços de convivência para esses idosos. Para quê? O convívio social e atividades que estimule a saúde. E dentre elas, a gente destaca a questão da terapia do riso, que melhora a dor na coluna. Você viu que as senhoras, ali, falaram o quê? Esquece os problemas. Foi o que mais falou. Esquece os problemas. Pois é. E quem está ouvindo assim pode achar que é maluquice, né? Que não tem comprovação. Mas tem. Olha, tem dois exemplos aqui. Teve um estudo na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que mostrou que a risada aumenta a tolerância à dor. Então, pessoas que estejam sob tratamento, né, dolorosos, muitas vezes, se tiver ali num ambiente bem humorado, com risada, isso vai melhorar, vai ajudar ali no tratamento também. E tem um outro estudo nos Estados Unidos que mostra que rir dilata os vasos sanguíneos, né, que tem um pouco a ver com o que a gente falou no primeiro bloco. Isso. Sobre a forma como está atuando nos músculos, no corpo, na oxigenação, né? Exatamente. Então, o que acontece? A questão do riso, ele tem um efeito, vamos dividir assim, ele tem um efeito, uma resposta que é uma resposta fisiológica, né, que é o próprio corpo que responde ao estímulo do riso, tem uma resposta social e tem uma resposta, vamos dizer assim, individual. Então, vamos lá. A resposta biológica é exatamente o que essas pesquisas estão comprovando e que aqui no Brasil, agora, está começando a se investir mais em pesquisas que vejam, que abordem a questão dos resultados do riso, né, porque você ainda vê poucas publicações no Brasil. É verdade. Então, os efeitos, eles são, no corpo, ele acessa o cérebro, o cérebro, ele percebe o som da gargalhada, o som do riso, como um estímulo. E aí, ele começa a liberar endorfinas, que são as beta-endorfinas, que são substâncias que dão uma sensação de bem-estar. Mas, assim, a gente já sabendo desses vários benefícios, né, quais são as dicas para uma pessoa que seja mais, assim, séria, se ela quiser começar a praticar a risada? Ela acorda, o que ela faz? Como é que ela vai começar o dia dela? Primeira coisa, né, assim, entende que tem esses três links, a questão social, que é a inserção social e a questão individual. Primeira coisa, a gente precisa começar a rir de nós mesmos, né. Então, por exemplo, de manhã, você olhar, né, você se olhar no espelho, e ao invés de você rejeitar ou se deprimir com alguma coisa, você ri de você. Nossa, mas apareceu uma espinha aqui, pô, mas logo agora essa espinha fala sério. É você fazer piada com você mesmo, mas piadas que te façam sentir bem, que te façam enfrentar melhor o problema. Então, bom dia, dia, né, é meio estranho, bom dia, dia, é, bom dia, dia. E se olhar e pegar e fazer umas arrumações, fazer caretas, fazer caretas é ótimo. Inclusive, reduz rugas, viu? Se o riso tem a ver com a questão de redução de rugas também. Isso é bom também. É, e aí, uma coisa interessante é você, porque como o riso, ele tem um movimento de, vamos dizer assim, de ar, de colocar, de desintoxicação, que é isso que a gargalhada faz, você desintoxica, você estimula pulmão, que você oxigena mais, você estimula função renal e tudo. Intestinal. É, evitar estagnação, porque a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta também de emoções, de imagens, né? Então, quando você se olha de manhã no espelho e você brinca com você mesmo, você está se alimentando dessa emoção, né, de otimismo, né? E é possível aprender a rir em situações realmente muito difíceis, né? Situações de perda ou, por exemplo, isso, né, de tratamento ali no hospital. É possível aprender também, ah, sei lá, brincar nessas horas e fazer piada. Quando a gente está diante de um problema, a nossa tendência é mergulhar tanto nesse problema que tem uma hora que a gente não vê mais solução, né? Mas sempre existe um outro lado. Então, digamos, você saiu de manhã e pegou um tremendo engarrafamento e você tinha que chegar em um determinado horário. Vai adiantar você ficar só ali, não vou chegar atrasado? Você já vai estar atrasado, né? Aí você pega e, por exemplo, ah, mas pelo menos dá para tirar uma soneca e rir de si mesmo, né? Porque, na verdade, você tem um monte de trabalho, você vai chegar atrasado e você está falando que vai tirar uma soneca? E você acaba rindo mesmo para você mesmo. A pessoa que está do lado vai começar a olhar em volta. De repente é uma brincadeira que aconteceu na rua. Você sair um pouquinho do seu problema para olhar em volta quais são as outras informações que o ambiente está te dando. E porque quando a gente se olha e se percebe no nosso problema, a gente também se percebe mais humano, né? Mais humano. E eu acho que isso deixa a gente mais leve, sem essa pretensão de ser tão perfeito. Exatamente. Onde tudo tem que acontecer ali sob o nosso controle. Vou dar uma sugestão. No finalzinho, então. A gente está chegando ao final. Piada é uma coisa que no ambiente de trabalho tem tudo a ver. Sempre alguém faz alguma piada com alguma situação. Tem sempre alguém mais engraçado no nosso ambiente de trabalho em casa, né? E alguém que sempre vai movimentar essa energia para deixá-la melhor, né? Sempre, sempre. E alguém que vai ficar incomodado por causa dessa pessoa, né? Mas então a dica final seria essa. Piada e... Piada. Você pegar e mexer na... Vê, mexer com lembranças, fotografias engraçadas, filme. O filme, por exemplo, da próxima vez que você for escolher o filme, entre escolher um filme de tensão, de tristeza, de sofrimento, que é disso que você vai estar se alimentando. E aí uma pessoa que vê um filme de sofrimento, de tensão, ela libera adrenalina e ela fica tensa. Observe como a gente fica depois de um filme. A mídia já percebeu isso, né? Que tanto é que é uma forma de audiência, de chamar a atenção das pessoas. E o humor. Não faça isso. Faz o contrário. Veja uma comédia, né? E se perceba envolvido naquela comédia e veja como que você, que estava com dor de cabeça, que estava tenso, sua pressão de repente até estava alterada, você ri do filme. E isso te dá uma sensação de quê? De bem-estar. Tá bom, Fátima. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço e vamos rir, né? Vamos rir mais das nossas situações, né? Isso aí. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas os próximos temas podem ser escolhidos por você. Escreva para o ligado arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue 0800 701 8122 é o nosso número. Acesse também nosso site canalsaude.fiocruz.br para conhecer toda a nossa programação. Eu te espero no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto